A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro porque vivo aqui, segundo porque a universidade em termos da licenciatura do desporto tem um espírito académico inacreditável, inexplicável e é uma coisa que me puxou sempre muito. E projetos para o futuro? Ainda estás no segundo ano de licenciatura, quando acabas a licenciatura já tens algum objetivo, traçado? Traçado? Ainda não. Traçado? Traçado? Ainda não. Uma jeito de seguir é mestrado e depois logo veremos. Olha, muito boa sorte agora para as competições. Esperemos que tragas mais títulos e obrigado. Obrigada. E aí E aí